Eles querem o teu corpo, querem os teus lábios, mas o teu coração não Verás que não sou como os outros e que em ti aposto em donde amanto ou não Deixa eu te provar que nem todos os homens são iguais Sei que devo estar com medo porque como espera Se o que importa é amor, eu te dou Compor o som dos teus gemidos enquanto fazemos amor Sei que é bem difícil acreditar, mas prometo ser o melhor Dizeras-me a custo o que custar, então me aceita por favor Sou sincero quando digo que quero estar contigo, só para te amar Quando não estás eu fico aflito, sempre não consigo Vou te tratar de melhor, formar, melhor Eu sou o sonho de mulheres que são o sonho de outros niggas Botão da tua calça baby eu toco na bexiga O teu charme bronze, o teu brilho uma vacalha Com esse fogo todo até o diabo se atrapalha Gostosa, vais ter o melhor tratamento Nem vou piscar os olhos, só pra ti tá sempre atento Moras no meu pensamento, dona desse sentimento Se formos nesse andamento, tem que dar em casamento Baby, o teu cheiro deixa crazy Esse teu bar é muito wave Pra tu ser perfeita, tens que ser minha lady E eu até nem sou ciumento, nem faço drama nenhum Só vou tirar da via, assisto aos pankos um por um Trata da melhor forma, milímetro a milímetro Esse bar é todo meu e eu to guardar o perímetro Sou sincero quando digo que quero estar contigo Só pra dar-te amar Quando não estás eu fico aflito, sem tu não consigo Eu te tratei de melhor forma Melhor Eu te tratei de melhor Melhor Eu te tratei de melhor Melhor Forma, baby Eu te tratei de melhor Yeah, yeah, yeah